1, 2, 3, 4 Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor junto fora A vida continua, eu vou vencer Não esqueça o dia Quando você menos esperar Quando eu não estiver A minha voz vai estar Pra se apaixonar, que é o Tassião! Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro E naquela noite de amor Olha os olhos e falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Yeah A M15 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri